Se enxogônia, eu nasci o telalto E te cabeça, te nasce a volta Já o te pirau, lobe de lau Tu tármangau, mantea júqueres Chiro e moche, te panda vez Já o te pirau, lobe de lau Codo la roma, vente manguento Te naroves, a bonningerento Me cheguindo, sai sim temerau Sim temerau Chau, chau te pirau Chau, robe de lau Chau, chau te pirau Chau, robe de lau Codo la roma, vente manguento Te naroves, a bonningerento Me cheguindo, sai sim temerau Sim temerau Chau, chau, chau te pirau Chau, robe de lau Chau, chau te pirau Chau, robe de lau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau